um dos atores mais consagrados dos anos 90 que se tornou um especialista em diversas artes marciais no passado, mais precisamente em 1987, ele foi um dos protagonistas do clipe Bad de ninguém menos do que Michael Jackson, desbancando nos testes até mesmo o lendário cantor Prince dentre os diversos filmes que o mesmo protagonizara, Blade, o Caçador de Vampiros de 1998 se destaca pois fora o longa que abriu as portas dos incontáveis filmes de super-heróis da Marvel portanto, belas atuações de um exímio artista marcial e um excelente ator é o que veremos hoje apresentamos Wesley Snipes, uma lenda dos cinemas que teve sua carreira e fortuna dilapidadas pela Receita Federal Norte-Americana Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olhos Wesley Trent Snipes Wesley Trent Snipes, este ator norte-americano nascido em Orlando, Flórida em 31 de julho de 1962 dispensa apresentações, eu digo isto pois ele fora ninguém menos do que o Caçador de Vampiros mais estiloso dos cinemas ou seja, Blade em 1998, o filme fez um sucesso estrondoso, com cenas incríveis e memoráveis muito por conta dos ótimos efeitos visuais e principalmente pela excelente atuação e performance de Snipes nas telas é verdade família, o longa fora tão importante que na época eu me recordo que o trailer de Blade estava presente nos shoppings, nas boates, danceterias enfim, onde houvesse um telão, havia o trailer do filme associado a um clipe musical na abertura de eventos no entanto, nem só de Blade foi construída a carreira de Wesley Snipes ele atuou também em dezenas de bons filmes, como por exemplo, Passageiro 57 de 1992 ou Demolidor de 1993, onde ele contracenou ao lado de outra lenda dos cinemas, ou seja, Sylvester Stallone na época diziam que seu personagem Simon Fenix era um dos melhores vilões do cinema, devido a baita interpretação de Snipes temos também o longa e Wes Marshalls, Os Federais de 1998 outro filme excelente, onde ele atuou ao lado de Tommy Lee Jones mais recentemente, Os Mercenários 3 de 2014 enfim, foram diversos e ótimos filmes porém, sua carreira acendeu-se ainda na década de 1980 tendo seu início no teatro e em produções como o Clip Bad de Michael Jackson de 1987 e também o bom filme Garras de Campeões de 1989 é importante frisar que naquele ano de 1980 ele criou uma companhia de atores de teatro que saiam atuando em Nova York e em 1984, participou de uma série onde ganhou notoriedade vindo a ser convidado por Michael Jackson para participar de seu Clip Bad e com aquela raposa velha esperta depois disso, ele não parou mais família, não posso deixar de mencionar o filme O Imbatível de 2002 protagonizado por Snipes e pelo ator Ving Rames que conta a história do ex-campeão de boxe George Chambers que vai preso e tem de lutar com o presidiário Monroe Hochan vivido por Snipes um excelente filme filme este que teria várias sequências revelando Scott Adkins no papel de Yuri Boyka um excelente vilão sem contar também na excelente atuação de Michael J. White no filme agora entrando em outro mérito por ser um especialista em Karate, Hapkido, Kung Fu, Jiu Jitsu, Taekwondo e Capoeira Wesley Snipes sempre fora convidado a protagonizar ou participar de filmes de ação e pancadaria sendo figura carimbada na década de 1990 no entanto, devo adverti-los que ele também prestara outros tipos de papéis em outros bons longas da época mas voltando às artes marciais família, é bom ressaltar que Wesley Snipes começou bem cedo na arte das lutas ali por volta dos seus 12 anos de idade e participou de diversas competições bom, dito isto por ter feito muitas coisas ao longo de sua vida e carreira vocês devem imaginar que o astro adquiriu um patrimônio milionário bem, de fato sim porém, o mesmo sempre esteve envolvido em algumas polêmicas que acabavam por resvalar na sua vida pessoal e na sua carreira prejudicando-as ao longo dos anos eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento mesmo assim, pode-se dizer que sua carreira resistiu às polêmicas até o ano de 2010 quando Wesley Snipes foi sentenciado a 3 anos de reclusão por sonegar impostos voltando às ruas somente em 2013 aí sim, depois disso, sua carreira estagnou e suas finanças recuaram de maneira extrema infelizmente depois disso, sua carreira declinou e sua vida já não foi mais a mesma nos últimos anos, ele tem participado de seriados e tem atuado em papéis menos expressivos em alguns filmes polêmicas à parte, fato é que o Wesley Snipes é um ator talentoso e de uma hora para outra, pode retomar a carreira de forma sublime mostrando resiliência e provando que todo bom lutador apesar da queda, vai sempre se reerguer pois o lema dos lutadores é e sempre será retroceder nunca, render-se jamais e vocês, o que acham de Wesley Snipes? esse excelente ator que teve seus erros e acertos durante sua carreira e vida deixem aí nos comentários é família, então é isso aqui rola vídeo toda semana voadora no like tem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal valeu, é nóis e fui! e aí e aí A CIDADE NO BRASIL